Os canadianos podem esperar receber dinheiro extra do governo nesta época festiva para ajudar a fazer face ao aumento do custo de vida e às despesas das férias. Várias das prestações e créditos do governo vão proporcionar algum dinheiro muito necessário aos canadianos elegíveis. É o caso do Canada Child Benefit, entregue no dia 20 de novembro e ainda no dia 13 de dezembro. Trata-se de um pagamento isento de impostos para ajudar a suportar os custos de educação dos filhos. É administrado mensalmente pela Canada Revenue Agency. Já em Ontário, os habitantes vão receber o Ontario Trillion Benefit a 8 de dezembro. Este subsídio consiste no pagamento combinado do crédito de imposto sobre a energia e a propriedade, a par do crédito de energia do norte da província e do crédito de imposto sobre as vendas. Em Alberta, há dinheiro a receber do Alberta Child and Family Benefit no dia 27 de novembro. Trata-se de um montante isento de impostos pago às famílias com filhos menores de 18 anos. A prestação é reduzida à medida que o rendimento familiar cede os 25.935 dólares. Se o rendimento líquido familiar ajustado se situar entre os 25.935 dólares e os 43.460 dólares, os candidatos podem receber uma prestação parcial. Estes pagamentos são totalmente financiados pelo governo de Alberta e são independentes do Canada Child Benefit. Já o Advanced Canada Workers Benefit é transferido logo após a época festiva a 12 de janeiro, mas é útil para muitos canadianos. Consiste num pagamento trimestral destinado a apoiar os canadianos com baixos rendimentos e as suas famílias. Ao abrigo deste apoio, os beneficiários do Canada Workers Benefit recebem adiantamentos equivalentes a 50% do subsídio em três pagamentos.